olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então olha só o tamanho desse bojo ele ficou bem grande então era exatamente isso que eu queria tá pra que pra mostrar pra vocês o seguinte com o mesmo modelo vocês podem fazer para vários tamanhos tá então aqui é o seguinte eu vou pegar o meu bojo meu bojo eu uso 44 tá então olha só a diferença ele ficou bem grande mesmo bem grande grandão mesmo né esse tamanho aqui dá mais ou menos pra 3g tá então até o 3g serve aqui eu usei agulha de 1 75 milímetros a linha é compatível com agulha de 2 milímetros então quer dizer eu diminui a agulha ok pra essa linha eu fiz com ponto alto duplo ok eu fiz esse bojo aqui usei agulha de 1 75 milímetros a linha compatível pra agulha compatível tá 1 75 e aqui eu usei ponto alto normal sem modificar em nada ok e ficou por tamanho p então quer dizer se você quiser fazer por tamanho m né no caso aqui você pode estar usando o ponto alongado ponto altíssimo tá bom sem problema nenhum bom se você quiser fazer por tamanho g mas você não quiser modificar o ponto você quer fazer com ponto alto normal então você vai pegar uma agulha e uma linha mais grossa um pouquinho mais grossa tá você pode usar com a 2.5 milímetros tá bom então quer dizer você vai fazer um bojo vai medir pra ver se dá certo tá bom então é só isso muito muito fácil de fazer olha só a diferença que dá é bem grande mais ou menos quase a metade tá aí abaixo na descrição eu vou deixar o ponto fantasia que foi feito a parte do corpo do vestido e também como fazer as dimensões do ponto com é como usando a régua tá fazendo com o método da régua que é bem facinho de fazer e dá certinho ok então é isso deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tá bom e aí e aí